Vamos, JPEGs Legendas. Chegando aí, cara, com a última live da noite, a última live da noite. JPEGs Legendas, tá bom? Pô, queria agradecer, eu sei que ele não vai assistir aqui, talvez ele assista depois. Quero muito agradecer ao Jairo De La Justina, que foi ele que arrumou a câmera do Q, que hoje está sendo usada pelo Dr. Flávio Harley. Nosso professor... O que ficou errado lá? F maiúsculo, ele falou. Aí, gente, atentando. Nossa, qualquer coisa, vai lá, fala com ele lá. Tá, enquanto isso, eu vou abrir aqui. Ele arrumou a câmera, cara. Parou, agora a câmera não vai mais ficar. Espera assim, né? Se ela ficar, não é culpa dele. Ele explodiu. Mas hoje, a gente usou a câmera por mais de quatro horas. A câmera ficou funcionando perfeita. Vê lá com ele lá direitinho, então. O e-mail está certo, porque você ainda reconheceu o e-mail, lembra? É só a senha mesmo. Então, eu vou jogar eu e o Flávio, o professor Flávio Harley. Vai ver lá que deu um probleminha ali na senha dele para ele entrar no jogo. E ainda tem que ver, porque ele vai ter que passar, eu acho que ele vai ter que passar pelo tutorial, porque eu acho que ele nunca jogou a versão. A versão do PC. Vamos lá. Deixa eu não fazer a mão. Olha o que que está aqui. O Ica não está junto. O Ben está junto. O Iro está junto. O Iro é amigo. Olha o Iro aí. Isso aqui está numa parte de esquerda. Mas eu não vou conseguir. Deixa eu dar um tempinho antes de vir. Está me ouvindo aí, Iro? Olha lá. Olha lá, aquele quarto está vindo para a partida. Oh! Olha lá. Olha lá. Isso aqui está. Ah, vai. E aí, bora, Shiro. Ainda pouco o Flávio Harley vai estar por aqui. Só que vamos ver, ele vai ter que estar com problemas lá pra entrar no jogo. Acho que ele ainda vai ter que fazer. Bora. Oi, Shiro, você lembra se quando acaba de instalar o jogo, você tem que passar por algum tutorial, alguma coisa? Não me lembro. Ou é só colocar e jogar, será? E com F é maiúsculo, né? Dá uma olhadinha se o e-mail tá certo em cima. Você pode ter que digitar alguma coisa errada em cima. Não, mas dá uma conferida. Só jogar. Ah, então tá ótimo. Dá uma conferidinha aí, questão do e-mail, se ele tá digitado certinho, vai que tá faltando. Eu vou ter que ir embora. Eu tenho um grande prazo esse tempo. Eu tenho o seu back. Lembre-me dizer. Esse é o seu campeão. Então, coloca que esqueci minha senha e tenta mudar a senha. Acho que o Kiu deve ter digitado com uma letra diferente. Eu detecto lava lá. Aqui vamos, preparado. É da hora, hein, Firo? Ninguém vindo, só nós. Um abraço e tudo aí dentro. Tchau, 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 tchau. O que é isso? New kill leader, watch for them Body shield here, level 2 Gas trap deployed Trat is set, data soon to follow Replacing an independent variable Outro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Enfim. Enfim. Reloading. Take damage. I still see it. My vision is clear. Reloading. Killed their enemy. Killed their enemy. It's opening fire. Enemy taken out. Reloading. Introducing a new variable. Enemy taken out. Oh no. I don't get another weapon. Reloading. Trespass and waiting. Getting shot at. That's the last of that squad. This dimension's looking up. Bless me this sight. Patching myself up. I am taking fire. I need shotgun ammo. I need light ammo. Taking a moment to recharge my shields. Optics here. Close range. I need help. The ring retracts in one minute. The ring retracts in one minute. The ring retracts in one minute. Air loss. Victory. Let's explore this way. Let's explore this way. Forty-five seconds. Rings far. Oh, so this is good. That's crazy. Contact. They spotted me. I'm taking shots. Freud jumping. Enemy gas trap. Reloading. Frag out. Breathe it in. I need help. Need to recharge my shields. I need help. Carry on subjects. Free loading. Free loading. I need help. Not variable for the low rest. I need help. I need help. Dead. Dead. He is clear. Dead. I still see everything. Portal's ready. Portal here. I'm start delivering. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos Administering medical aid Advancing on them here Aloj, vem gente Huh? Marking our surroundings Tinha pequenininha médica, é horrível Essa que eu te falei aí, ela joga bomba, cara Ela te defende É Bangalore Melhor pra quem está começando Vamos a essa parte Estudando um portal No detenção O Champion O Champion A boa escolha Portal Estou pronto Ai, caramba, voltei pro bagulho Estou fazendo um momento Estou fazendo um momento Round 2 Beginning ring countdown I need health Taking a moment to heal Thank you Thank you, Shiro They are healing my wounds Eu preciso de saúde Eu preciso de saúde Vamos lá Administração médica Beleza Ótimo Espera lá já Obrigado Fala Lakers Matcha Gak Garot Ficou 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 Chast oni Vamos lá. 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 NN, 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 NN Shotgun Vault 5 aqui, Level 3 Sieperstock 5 aqui , Level 3 Profesoria do seu convicador ,いốt a ser Galera, vou meter os cois dessa merda em. Cadê as senhoras? Estão no outro lado da puta que pariu. Eu to aqui oh. Tô ligado, tô ligado. Pede pato, bangalore desde três vezes. Mastiff here, far ring 45 left. Venenou as paradas que eu to ligado em. A minha tempestade to com medo. Com medo. Barrel stabilizer aqui. Standard stock aqui. Extended heavy mag. Barrel stabilizer. Tem que subir aqui. Jogar. Opa, valeu mano. Já ta equipado. Você é meu? Barrel stabilizer. Barrel stabilizer. Vai pra cá galera. Está funcionando. Ray está movendo. choro. Caralho. Eu tô aqui. Fingendo com o Bolsonaro. Investidor. Canüm. Olha ca! waist Jeep. Atenção, enviando o pacote de cuidado As recompensas naquele pacote de cuidado podem ser um variável decidido Tá tudo lascando e ele só sorrindo É isso ai meu irmão Não se preocupar pra que Vai deixar o general ele mais novo? Não vai Vai fazer o palmeiro ser campeão? Duvido Que tal? Relaxa Faça o conversável desce ai Só corria Isso aeee Olha viadinho, pula, 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 pula Presidente, fechada contigo, vamo lá Devagar, devagar, cadê o Shiro? O Shiro ta na caixa prega Caraca que foda mensa Muito longe Muito longe Muito longe Cuidado ai não dá Não dá ideia que eles estão aqui Já estão brigando aqui pertinho Ae o Shiro ta chegando O Shiro ta pensando assim Porra que que esses dois patetas Foram fazer lá na frente Que é morrer essas pragas Mais ou menos isso né Shiro Cadê você Bolsonaro? Eu estou enchendo de bomba aqui Isso Bomba essa merda Estou enchendo de bomba Estou enchendo de bomba essa merda Vamos explorar dessa maneira Enchendo de bomba aqui Estilo ou não estou com a caixa, meu parceiro? Tem que subir aqui, escolha o fogo Estilo ou não Estilo ou não Espera agora Vem pra cá Estilo ou não Estilo ou não Estamos atingindo de bomba Vamo lá Criado! Estou vindo tiros Oh! Ha! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho! Eu acho que sou perfeito com essa merda, hein? Eu fico desconfiado, cara. Olha que sacanagem. Nem uma pessoa com essa cara. Olha, o bicho solto fez 60% de dano. Você não está seguro lá. Primeiros tiros dos patais aí, hein? Primeiro de muitos aí, pô. Uh! Caralho, paradinha louca. Crepe, você está por aqui, pela chat? Se você está, me escreve algo em chat para que eu saiba que está por aqui. Meus grandes amigos. Icaro e TripBank. TripBank. Eu sou... Pronto. 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 Escrive algo para mim, Trip. Que não sei se estás por aí. Mira meus cabelos blancos. Mis cabelos blancos. Tá rico. Olha isso aqui, mano. Prendi em merda nenhuma, mas é legal. Continua assim. Opa. Vale. Com licença. Siga, seu bracelho. Poço. Para que eu saiba... Eu não fiz gelatera Apex Legends A segurança está feita, armas livres Eu já vi tudo, nada me surpreende Eles só pensam que sabem o que medo é É o Rá É mesmo, cara É o Rá Introducendo seu campeão O dia é meu Eu sou o Jumpmaster Eu já olhei o sangue Bicho totalmente solto Você é bichão mesmo Eu sou o líder, porra É o presidente das nossas vidas Eu sou o líder, porra Eu que mando essa merda aqui, porra É o homem escolhido É o homem escolhido Eu contratei aí O Inchiro aí pra me ajudar aí, porra Pra cuidar de mim aí, minha babá Mas ele não dá conta É o novo ministro da Educação Ele não dá conta aí Tá ok? Ah, Ed Porque é o clínico da jogatina Porque eu sou o Hulk Que a desgraça aí Ah, moleque Vou arregaçar vagabundo Opa, opa Vem cá aqui, que se viu Corre, corre, corre Que houve, cara? Pai, ali é... Cuidado de não... A gente se machucou, porra A gente se machucou, porra Não, não Tem uma vitória Round 1 Tem filha da puta aqui Tem filha da puta aqui Tem filha da puta aqui Aqui dentro Vou vazar essa porra Tô vazando Tem filha da puta ali dentro Aquela coisinha ali, mano Caraca, maluco Volta aqui pra... Tem lugar cagado, velho Vai cagado Volta aqui, grito Porra, não tem nada aqui Nada, nada Tem mais galera dentro daquela casinha ali Tem mais galera dentro daquela casinha ali Ah, deixa eu, deixa eu Uh, morreu? Morreu Opa Os caras estão levantando um aqui Shiro Falei que estava cheirinho dessa porra? Falei? Eu não achei arma. Vocês não acreditam no mim? No mim. Boa, boa. Achei que no mim está de sacanagem, porra. Eles estão levantando os malucos. Estão em três lá, tá? Achei a porrada. Opa! O bicho estoto vai ao resgate. Vai lá bicho estoto. Volta lá. O bicho estoto vai ao resgate. O bicho estoto vai ao resgate. Vou arregaçar o fogamundo. Não, é o seguinte. Você pode dar uma enroladinha, mas não dá para passar. Pode esquecer. Esquece, esquece. Aí tem que ter uma chave especial. Pode dar uma enroladinha e voltar lá, que aí os caras já vazam e tem que pegar nós. Mas não rola muito não, porque o tempo tá passando. Cadê vocês? Vai reta aí. Tá ali ou tá lá? Eu posso não matar ninguém, mas você vai ver seus amigos. Oh, morreu, morreu. Morri e acabou o meu tempo. Foi o estilo que morreu. Pega o estilo, pega o estilo. Vaza, pega o estilo. Tem um vagabundo. Oh, viado! Que pariu! Contato! Que pariu! Que pariu! Tá indo, vai, cagado. Isso aqui é tudo assim, rapá. Que pariu! O estilo tá indo tão bem, né? O estilo tá indo tão bem, né? O cara vai atrapalhar aí, porra. O estilo, você tem que jogar com as carniças de vez em quando, entendeu? Não pode também só jogar com o cara... Elisiro é com o Père no Bolsonaro né? Não, Elisiro é própria tropeodilhaél. É própria pro... O Elisiro... O Elisiro mostrou pro Preier no almoço aí, tá ok? Ele lancha no Almoço aí pro preier. É isso aí, Shiro. É, não tem. Sou noob, porra. Shiro é noob. Se Shiro é noob, nós somos criancinhas de 3 anos. Eu não tenho categoria pra mim, então essa porra é eu, Shiro. Pé de 4, bangalore 3 vezes. Pé de pato, bangalore 3 vezes aí, porra. Porra, esses vestirem a noob eu sou, sei lá, porra. Eu sou inapto. Eu sou inapto. Eu tenho 5 anos. Ô bicho, se você der o pronto aí, tem uma chance da gente começar o jogo aí. Mas eu não fiz nada errado. Não, tá pronto lá, porra. Deu pronto? Deu pronto. Eu dei pronto, porra, dei pronto. É, eu deixei, porra. Pô, cara, tá cheio de esperança de fazer um... Um mais de mortes gostosa ali, cara. Mais mortes bem morridas ali, né, mano? É, não eu morrer, né? Deu matar os caras, né? Ainda deu umas porrada dos caras lá mesmo. Não foi. Não achei arma, cara. Se eu achasse arma, eu cheguei lá, o cara tá tentando levantar um outro. Pôs no lugar cagado, velho. Cagado feio, sabe? É. Pô, cara. Pô, cara. Pô, cara. Pô, cara. Pô, cara, tá tentando entrar no meio deles. Obrigado. Pô, cara. Pô, cara. É um doido mesmo né? Esse é o seu campeão Vai lá bicho solta, é você que pula Ah, tá, tá Eu vou passar pra ti mano Eu não sei, ele falou que você vai trazer um tal de Tola Vai, vai, eu estira Estira, estira, vai lá, estira Estou muito cagado pra cair Estou muito cagado pra cair Estou muito cagado pra cair Flávio Guedes que vai trazer um tal de Tola Não sei se vai resolver E o nego Tola, cadê o nego Tola? Eu descobri que eu tenho um nego Tola no Whatsapp aí E o que fiz? しão Viu a peça Viu a peça Viu a peça Viu a peça Vai, vai, vai Vai, vai Vamos para o meu nome New kill leader appointed New kill leader New kill leader New kill leader Just another insect if you ask me Yeah, you're great Body shield here Level 2 No, I'm not talking about you No, you're old 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 I'm not talking about you Hey, I'm not talking about you I'm not talking about you I'm not talking about you No, I'm not talking about you You're old Ateensión Ateensión I've been extended sniper mag here Level 3 New kill leader Watch for them Ai, vou jogar você fora Nanananananana Nanananana Nanananana Tá tentativo de cantaque? É, não tinha de balbucear Só isso que eu consigo As piores estão onde? Podia vir uma chave Opa Tem sangue Preciso de shield Ela está aqui E esse rio de água podre aqui Caraca, vocês estão longe pra caceta Como assim, estou aqui com você Não, está com os cheiros Estou ouvindo os tiros A gente está na safe ou não? A gente está na safe ou não? A gente está na safe ou não Estamos dentro do próximo rio Um resultado positivo Caraca, olha como deslute É um tiro louco Que doido Que doido Agora crianças Estou aqui em cima Vamos! Tem um barabaco que vai me pegar aqui em cima Vamos! Eu vou subir aqui. Vamos explorar dessa maneira. Pelo menos faz-se rir aí, pô. É isso aí. Pelo menos faz-se dar uma risada aí, pô. Importante é rir. Apex Legends com Ishiro. Vamos lá na lateral. Obrigado. Diagonal. Diagonal. Nananana. 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 Vamo lá. Opa, arregação do vagabundo desde 1979. Caraca, posso falar tu acha um monte de coisa, hein? Qual? Caramba, eu preciso de uma iva. Alguém? Pede uma iva aí. Por favor. Por favor. Mastiff. Pode ser, pode ser, pode ser. A iva é igual a Mastiff, só que ela atira mais. Caraca, tem muito loot nessa merda, cara. Caraca, vamos lá. Caraca, vamos lá. Eu estou funcionando. Eu estou funcionando. Caraca, o estilo é rapidão. Bora galera, mete os corres. Aqui, aqui, aqui. Aqui. O que foi? Aqui. Vou para o outro lado. Aqui. O que foi? Aqui. 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 E aí, cara, fantástico, cara! E aí, cara, fantástico, fantástico! O primeiro já foi na minha mão, cara! Morremos todos, cara! Puta, que merda! Olha isso que me deixa puto Peraí que é um monte de loot Vamos para a última de hoje Saideira Saideira Nível 4 Como você não está me respeitando Porque eu disse que ninguém pode ser pior do que eu Estou brincando Desculpa nós atrapalhar você A gente vai fazer a última A gente vai parar Porque a gente chegou de um trampo bem longo E desculpa atrapalhar você Obrigado mais uma vez por você Jogar com a gente Vamos para a última Dá pronta nessa porra Olha o outro ali Ele ganhou umas coisinhas Olha só Pô maluco Ganhou visual cara Você ganhou visual aí porra Galerinha desculpa minha boca suja aí Aqui não tem essa porra Não tem muita merda não Vou pegar mais leve agora Ah deu pronto Tá pronto aí porra Mas eu dei pronto nessa budega Toma pala Que língua falando no Rio de Janeiro lá Pô Ah é dei pronto Ah é dei pronto e agora Então agora eu espero Caraca Oi Chiro pelo menos você riu bastante aí Chiro Tenho certeza que você riu aí Pô Pelo menos eu fui o antepinútil a morrer O primeiro café com leite a morrer foi o Bolsonaro Ah dá uma desconto aí O professor Flávio joga bem é Fortnite Fortnite ele joga bem É é verdade No play 4 Nada de me contador É igual eu Se você me der o joystick pra me jogar Isso vira uma merda Mas em dezembro galera Dezembro Vamos ter cross plataformas Aqui Apex Legends E também vai tá dublado Grátis se tudo der certo Grátis na Steam A graça de Deus Graças Glórias É glórias Glórias A Deus Queria saber como é que escreve Deus Tem que colocar o que? D E S C H Não como é? Tem que colocar a emoção no final Deus Aí vai o S Se for D S Fica Deus Deus Ah você tem que botar um X Deus D E U X Você fala Deus Não tem como evitar Não tem como evitar Apex Legends No canal No Lennonportes 3 No canal de entretenimento No canal de games No canal do No Lennonportes Também conhecido como Bolsonaro Nenhum Nenhum Entrevistos Negadores Apex Legends Pop Eu Utilizo Desse O que você acha? Eles me fizeram uma máquina de matar. Introduce seu campeão. Brincadeiro. O Raul sabe de nada. Eles dizem que você é o mais vivo quando você está em amor. Eu esperei que você não. Eu acho que você deveria ter sido cuidado com ele. É um fúl sabitude Eu vou romper o seu coração E então eu vou romper tudo É hora de morrer Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Atrás Não, não Não, não Nica Já estão, hein. Ê, 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 Ê! Vai arrumar o balucho da tua mãe, rapaz! E aí os chihsos de loucão? ...alucho da tua mãe. Ladãozinho de frag! Primeiro. Mas ela mete o pé, mete o pé, mete o pé. Oh! Ê, ê, ê! Se afasta, é meu, é meu, é meu. Ei, se afasta também. É meu, é meu. Tu que pagou essa porra aí, como é que você tem algum acrachado nessa merda aí? Meu nome tá aí. Não tá, então é meu. Eu não vou fazer nada. Ou, mataram o líder, ele fala, o líder não sou eu. Não tá nem ela. Rings nearby, ainda tem um minuto. Plenty of time for more fun. Gente, vamos meter perto aqui. Vamos pra safe, meus bons. 45 seconds, Rings close. Cara, teu personagem é muito bizarro, cara. Ei, caramba. Ah, dá tempo, vou passar aqui nos outros. Rings close, 30 seconds. 30 seconds. Tô precisando de um tiro do poeitão, caraca, senti o peso da emoção aqui... Tenso segundos, rings close. R$$&&&&... O que? Arrindo. Está fechado. Oh, Gostain. Vou sair mais um aqui. Nesse nome do R.I.P. Tem que se achar uma atenção. Estou errada. Desculpa aí. Estou errado aí. Calma aí galera. Calma aí po. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí galera. Atenção Caramba Que ageteira é a Cars O que acontece? Ok, eu não achei a resposta Eu espero que ajeta nesse trabalho Ok, vamos lá Que caceta O chão tem lava O chão é lava Não é quentinho aí Não é quentinho É mais coisa de viagem você reclamando O chão tá quentinho Geliça Aqui você não chora e não reclama e se morrer com os tapecos aí O chão Caiu, caiu, caiu Caiu Contact Let's go, enemy reviving Ah mas eu to indo O chão 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 Ele tem que ir embora Acho que ele só vai almoçar Já vai né Vou tentar segurar ele de manhã aqui Fazer uma live Vamos ver se vai dar certo Valeu Levantando Só levantar com calma O chão O chão O chão O chão O chão O chão